Fala galera, beleza? Aqui é o Cartoon e nesse vídeo vamos dar início a uma série de Far Cry 3. Nós vamos no modo história, vamos começar um novo jogo no nível médio, é sobrevivente que seria o médio. Nessa primeira aula eu não vou falar muito, tem bastante cutscenes, então vamos prestar atenção na história. Eu deixei o jogo em espanhol, o áudio em espanhol e a legenda em português, assim dá para entender bastante a história, facilita. É uma pena que não tenha o português falado, seria bem bacana, porém vamos utilizar do que nos resta. Beleza galera, vamos ver. Então, esse jogo que está com um gráfico muito bom, está com uma história bacana também, está muito esperado e vamos ver o que acontece aí. E aí, por a licença de piloto de meu irmão Riley. Riley! Mãe coi está esse cabronazo, por a tarjeta de ouro de meu pai e por a minha. Jaligo! Jaligo! Deus, não provo as a boca desde que tenía 20 anos! Jaligo! Jaligo! Safe! Meu Deus, se desmaiou. Sujeta a porta! Eh, Jason, vamos, entra! Estás louco, Jota! Aprendid o melhor! Sí! Chicos, estáis muito loucos, hein? Saltar de avião, volar como pájaros. Menuda loucura. Bonito telefone. Un telefone muito bom. Bom, o que temos aqui? Grant? E Jason? De California? Eh? Bueno, espero que os seus papis os querem muito, porque sois dois branquitos com pintas de muito caros. E isso é bom, porque me gostam as coisas caras. Perdona, o que has dito? O que has dito? Você quer que te raje o cuello como fiz com o teu amigo? Cala la puta boca! Vale? Aqui os cojones os pongo eu! Mírame, mírame aos putos olhos. Eh! Me estresa a Jason, amigo, não? Aqui abaixo Aqui abaixo Te has dado contra o suelo Está bem, vou relaxar e tranquilizarme porque tu... Mua E o duro de tu irmão, nos vamos divertir até que chegue a pasta Deja de assustar os rehenes, ve a ocuparte de os que já nos sirven Espero que seais dois pedazos de merda mais entretenidos que os amigos Tchau Adiós Sois um puto coñazo O cara veio preso aqui após um salto O cara tava lá, veio pra se divertir com um grupo de amigos na ilha E aí um salto de paraquedas ao cair o cara... Esses... Humiliantes, podemos dizer assim que... Nos aprisionaram aqui Pelo que deu pra entender também, pelo que o cara falou ali, esses dois são amigos O nosso... No caso eu, o personagem, e esse cara de Vermelho Já para guardia São dois irmãos Hum... Hazlo Ei, aqui Que coño? Ei! A ver se os callais, joder Joder, esta morte Isso é o que te ensinou no ejército Isso é o que te ensinou no ejército Siga-me Vamos lá então Vamos lá então Cadê? Joder... 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 Estás bem? Estou bem? Sim, sim, estou bem Ei, quieta Vamos Vamos Estás de loucos Estás de louco Por que sempre sou eu que estou a repartir as nossas mãos? Esta é uma puta corda, estou empujado, mira-me! O som, o barulho e a visibilidade também de quem está por perto. Você tem que esperar o que vai vir de volta. Meu Deus! Esse foi bom! Sim, está bem! Coge nossas coisas e o mapa, tira bem esse telefone. Lápis. Informando. Vem, eu quero um mapa. Avança. Opa! Joder! Está dormindo aí, sabes? Espera! Merda! Tem que apartá-lo de nosso caminho. Lança uma pedra por lá. Vale. Atirar uma pedra para distrair o cara. Tens que distraer-lo. Quieto! Mas o que? Vale. Vale. Ha funcionado. Vámonos. Vale. Ahora voy. Mierda, tío! No! Jota. O que elasają? Quem é? евизEN team? Marcos? Um... Como? O Sticker! Oh, Deus! Vosotros lorabais, e venga a llorar! Mírtas, são demasiados tio, joder! É esse psicópatao? Nossa! Não sei de que o ar-porte. É, o poteu é trupe enorme. Nos vamos, canto! Para as plantas! Ah, isso que ficou bem bacana. É, a gente pode andar agachado e atrás de plantas para se esconder. Isso aí tira bastante a mobilidade. A gente pode chegar bem perto dos caras, sem tirar o tapa. Vou tirar uma trampada ali para distrair os caras. Normalmente a gente vai aqui por trás deles. Vale. Agora, vale. Que coisa tá meio fofa! É, que tipo de botão se encargar, sem parar os caras. Pode ser, porra. Que tipo de botão se encargar? O que é que ela vai ver? Chegou a cara, mano? Não sou perigoso! Não, por favor! Mais uma caçinha... Não, não me deixe... Não, não me deixe... Não, não me deixe... Não, não, não... E o cara vai me dar 30 segundos. Estão me atirando! Cadê os 30 segundos? Não passou aí! Acertaram! Não tenho! Não tenho! Não, não, não! Não, não, não! É essa dor? Está bem? Fique! Bora, bora! Pra onde? Pra onde? Pra onde? Estou perdido? Tem que andar. Tenho que sair daqui. Bora. Vem velho. Tem foda aqui. Ótimo. Tem um chão. Só falta. Puta que pariu o foda. Porra! Bora! Vamos lá para trás! Bora! Para frente ao gato! Ih! Vamos! Vamos! Boa! Pega! Pega a faca! Merda! 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 Está em atacão ainda! Merda! Merda! Nossa! Pega a faca porra! Puta merda! Meu Deus! Eu não sei! Vamos lá para trás! Ah! Eu tenho uma ponta! Ok! Não! É isso aí galera, aqui então o nosso primeiro vídeo de Far Cry 3, mostrando o início dessa guerra, dessa batalha que nós vamos ter aqui dentro dessa ilha para sofrer e encontrar os amigos. Até no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês a continuidade dessa procura aí. Valeu galera, obrigado por assistir, até mais, falou!